O prefeito de São José sancionou o projeto de lei que autoriza o financiamento para que as obras valiosas da Beira-Mar de Barreiros possam ir adiante. A Casa Legislativa já tinha aprovado, em ampla maioria, ou estava só o prefeito Orvino dar a canetada para o financiamento se tornar uma realidade. A Dani Secom vai trazer os detalhes ao vivo. São milhões de reais que podem trazer uma mudança expressiva na mobilidade da cidade e de toda a região, né Dani? Não só podem, como vão trazer com certeza, até porque essa nova Beira-Mar de Barreiros deve ligar a Beira-Mar Continental, a Beira-Mar do Estreito de Florianópolis e fazer um caminho mais fluido, que gere menos fila aqui da saída da ilha e também da região continental até a BR-101. As informações que a gente tem é que essa medida deve ser publicada ainda nessa semana no Diário Oficial do Município de São José. Prefeito Orvino sancionou isso ontem, né? E agora a Prefeitura vai poder fazer junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Bacia do Prata esse financiamento de aí vários milhões de reais para fazer a contratação de empresas, o desenvolvimento do projeto, enfim, para gerar esse desenho do que vai ser essa nova Beira-Mar de Barreiros. Para a gente ter uma ideia, então, esse financiamento vai ser de cerca de 244 milhões de reais, que é a parte responsável de São José, né? Essa Beira-Mar é de Barreiros, como a gente disse, mas pega uma partezinha ainda em Florianópolis para dar continuidade à Beira-Mar do Estreito, por isso esse financiamento conjunto vai entrar aí com um aporte também da Prefeitura de Florianópolis de 265 milhões de reais. Essa nova avenida deve ter aí cerca de 8,20, 250, né, quilômetros. Dois anos deve levar à sua construção, essa é a expectativa depois que seja feito esse financiamento. O financiamento, inclusive, ele é garantido pela União, então, quando tudo andar, com certeza a coisa vai sair do papel, né? Uma ótima notícia para a população de São José, da região, que espera essa obra por mais de 40 anos. E a expectativa da Prefeitura é que, se tudo correr bem no tempo certo, se o banco também responder às tratativas, esse contrato seja assinado ainda na primeira quinzena de fevereiro, assim que voltam as atividades normais aí no começo do ano da Casa Executiva de São José. O projeto total da Nova Beira-Mar de Barreiros vai ser apresentado no dia 6 de dezembro, às 6 horas da tarde, na sede da AENFLU, que é a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, um evento aberto que vai contar com a presença de vereadores, lideranças também da região, para debater como é que vai ser essa nova construção, que com certeza vem para contribuir e muito com a mobilidade, não só da cidade de São José, mas de toda a região da Grande Florianópolis. A gente torce para que tudo corra no cronograma, até fevereiro, então, a assinatura desse financiamento, e depois mais dois anos para desenvolvimento do projeto para a construção dessa nova Beira-Mar, que liga a Beira-Mar Continental até a BR-101. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Dani, pelas informações. Tomara que tudo corra bem dentro do cronograma, porque a Grande Florianópolis será beneficiada com essa história e o trânsito aqui anda muito complicado. Ninguém mais quer ficar preso em engarrafamento. Pelo menos um projeto em que nos pese o futuro próximo, dez anos no mínimo, de grande alívio. Tomara que as coisas andem, né?